de ter direito, né? Exatamente, Larissa, exatamente. Fala-se tanto intolerância, conversa-se tanto sobre tolerância, e as pessoas são intolerantes, né? E as pessoas são intolerantes. E o que vai acontecendo com a gente? Como nós vamos ver. Isso acaba que desperta alguns tipos de emoções em nós, que muitas vezes não é o tipo de emoção que nós estamos acostumados. E isso sobrecarrega. Isso sobrecarrega a gente. E essa sobrecarga que a gente recebe, ela vai se acumulando e vai aparecendo em outros lugares. E ela vai aparecendo em outros pontos. Eu vi uma pesquisa, foi ano passado, ano passado, quando eu estava estudando. Eu estudei para dar uma palestra, né? No fundo, eu dei, acho que, oito palestras sobre vivência, convivência e inteligência emocional no dia a dia, né? Como viver sem ansiedade, como sobreviver sem depressão. Foi umas oito ou nove palestras que eu dei sobre esse tema. E eu estudei um pouco sobre esse tema e eu fiquei horrorizado que de 2000 a 2020 dobraram a quantidade de suicídios entre jovens de 10 a 18 anos. Aí eu parei, eu falei, pera, 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 pera. Só o dobrar já me assustou. Só o achar que dobrou a quantidade de suicídio já me assustou. Mas 10 anos? Sim, 10 anos. E por quê? Porque o mundo que a gente, que vocês vivem, que nós vivemos hoje, ele está muito carregado de... Como que eu vou falar? De sentimentos negativos. Sentimentos negativos. Rótulos, como colocou a própria Júlia. Nada contra. Até o... Gosto, meus pais gostam, né? Eu ouço, não tenho nada contra, não. Mas é só uma observação que eu vou fazer. Por que que Marília Mendonça fez muito sucesso? E só não vai fazer mais porque não está mais entre a gente. Mas por quê? Não é o mostrar a mulher empoderada. Não é ser a patroa. Não é isso. Ela mostrou. Ah, ela conta a minha história. Minha vida é sofrida. Nós estamos endeusando o sofrimento. Nós estamos endeusando tanto o sofrimento que só esse ano... Eu tenho uns quatro colegas que eu conheço, professores, não é nenhum da escola, não. É tudo de outras escolas. Que deixaram a sala de aula para serem terapeutas. Por quê? Porque nós gostamos de sofrer. A gente gosta de sofrer. E, por outro lado, eu ando vendo muito isso, eu ando brigando com muitos colegas na administração. porque eu estou na coordenação do curso de administração. E não fazer os outros sofrerem. E não gostar do sofrimento do outro. Por quê? Porque não é legal. Não é legal. Não é legal. Isso contamina o mundo. Isso dá um peso muito maior do que a gente pode carregar. Nós já vivemos num mundo onde eu falo muitas vezes que nós temos uma gama de escolhas enormes e que deixam a gente perdido. Quando eu fui criança, lá no começo da década de 80, eu sou de 74, então, no começo da década de 80, do século passado, em casa tinha uma televisão. sem controle. Quando muito, eu fazia as funções de controle. Alberto, vai lá aí. Troca o canal, Alberto. Bota no canal, Alberto. Faz isso. Era eu. Então, muitas vezes, eu era o controle. E, de desenho animado, eu tinha, eu tinha Globo, de manhã, que passava, e SBT, que ainda chamava TVS. Que era a TV do Silvio Santos. depois que passou a ser Sistema Brasileiro Televisão. Então, era isso que eu tinha. Então, se alguém me perguntar, ah, qual é o seu desenho preferido? Para mim, é fácil falar. Por quê? Porque a gente quase não tinha. E outra, era naquela hora. Ah, eu gostava de Speed Racer. O Match 5, o Corredor X. Eu gostava, adorava. Mas eu sabia que era naquela hora. Era aquele dia, aquela hora. Hoje, eu vejo a Manuela. A Manuela, ela tem aqui em casa, Discovery Kids, Netgeel Kids, Globinho, é Globo, Pica-Pau, Pica-Pau é o 10? Nossa. Ela tem Globinho, ela tem YouTube, ela tem Netflix, ela tem Disney Plus, ela tem Amazon. Então, ela tem um tanto de coisa, ela tem um monte de coisa, né? É Disney Junior, né? Ela tem tanta coisa, mas tanta coisa, que ela não sabe. Se você perguntar para ela, qual que é o seu preferido? Ela não tem. Ela não tem. Isso agora, enquanto criança, enquanto criança, isso é bom. Isso é legal. Só que quando chega na idade de vocês, você percebe que você perde referências. Quando a gente tem muita escolha, quando a gente tem muita opção, a gente acaba que não tem opção nenhuma. A gente perde referências. E por incrível que pareça, é essa perda de referência que Zygmunt Bauman, um sociólogo austríaco, utilizou para falar sobre o mundo líquido. O mundo da minha avó, o mundo da minha avó é um mundo sólido. É um mundo sólido. Minha avó, você fala para ela, ela é assim. Vó, não é assim. É sim. Vó, mudou. Para mim, não mudou. Eu não sei, se vocês sabem, o Brasil é dos pouquíssimos, 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 pouquíssimos países que comem abacate com açúcar. A grande maioria, e quem lembra de guacamole, vai saber que é abacate, no México, com sal. Com açúcar é bom, e canela. Só que, no resto do mundo, come com sal. É mais gostoso que com sal. Minha avó, italianona, viu eu fazendo. nossa, você é louco. Por que, vó? Você não come com açúcar. Falei, vó, come sim, vó. Não come. Vó, no Brasil, todo mundo come com açúcar. Todo mundo está errado. Todo mundo come errado. Por quê? Porque a minha avó tinha muitas certezas. Meu pai e minha mãe também. Apesar de viver numa geração que começa a transição, minha mãe e meu pai também são muito cheio de certezas. Também são muito ó, é assim, por quê? Porque é. Não tem muito discutir. Não tem muita explicação, né, professor? É, e ponto final. Agora, como eu já sou de uma geração de borda, como eu já sou de uma geração que pegou esse mundo mais líquido, eu já tenho uma certa flexibilidade. Apesar de ter ainda várias certezas, né, eu tenho uma certa flexibilidade. Ô, Enzo, você quer ver o que o povo mais fica revoltado e me ver? Comer rosca, rosca doce, né, com creminha ainda por cima é bom. Abra a rosca, maionese, mortadela e manda pra dentro. Tem coisa melhor, tem coisa mais gostosa. Rosca doce? Rosca doce com maionese e e e mortadela. É uma delícia. Professor, a mulher do meu irmão come arroz com uma lancinha. Aí, ó, é, é, paladar é paladar, né? Paladar é paladar. Então, é, por que que eu tenho isso? Porque eu já tenho, a Manuela já comeu pão de queijo de coxinha. Eu comprei um pão de queijo pra ela e o pão de queijo veio recheado com frango, aí, como diz ela, pão de queijo com coxinha. Não gostou, não. Então, o meu mundo é um pouco mais, digamos assim, maleável que o de vocês. só que até onde essa maleabilidade é boa? Até onde ser maleável assim é bom? Até onde eu entender que que o antigo é GL, que depois passou a ser GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, que depois passou a ser LGBT, que hoje é, no Brasil, é LGBT QIA+. Aí eu já sei que nos Estados Unidos já tem um P no meio, é LGBTQIAP+. Então, até onde? Tudo isso não significa que nós perdemos um pouco da nossa referência. Que nós perdemos um pouco, por quê? Porque o mundo hoje não tem mais certezas. É o mundo de incertezas. Só que o mundo de incertezas traz insegurança. O mundo de incertezas nos deixa inseguros. E o mundo que nos deixa inseguros é um mundo que é complicado de se viver. É um mundo onde eu vou para a escola e qualquer coisa na escola me enche o saco. Galera, vou ser bem sincero com vocês. Eu estudei em escola pública. Eu sou filho de escola pública. Eu fiz seis meses de cursinho no COC em Ribeirão Preto. Meu pai, lá de Rio Verde, chegou para mim. Nós fizemos uma aposta. Eu queria fazer odontologia e ele queria que eu fizesse administração em Rio Verde. Minha mãe queria que eu fizesse direito. Olha, que dois doidos. Acha? Eu? Administração, direito? Dois malucos, né? Eu queria fazer odonto. E aí, meu pai, reticente, tudo tudo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Presta vestibular aqui, Rio Verde. Presta na área que você quer. Presta biologia. se você passar entre os três primeiros colocados, você não precisa fazer a faculdade. Você comprova para mim que você tem capacidade e eu pago seis meses de cursinho para você. Beleza. prestei a UNIRV na época era FESURV e fiquei em primeiro lugar geral no curso de biologia, terceiro lugar geral do vestibular. Aí ele me mandou estudar. Né? Aí eu fui estudar. Só que a regra é clara. São seis meses de cursinho. Esquece particular, você não vai fazer, eu não dou conta. É federal. E... Passou seis meses, você não passou, você vai vir fazer. Aí você escolhe o que você quer fazer, eu acho que você deveria fazer administração, mas você escolhe o que você quiser fazer. Beleza. Aí eu fui. Fui, prestei, né? Foi minha experiência de escola particular e acabei passando na USP, na UNICAMP e na UFO. E aí minha mãe, ai, o Berlândia é mais perto, vem, vem, vem. E o bobão foi e eu fui para o Berlândia em vez de ir para USP e Ribeirão. Aliás, não era meu sonho, meu sonho era o Nesp, Araraquara, foi a única que eu não passei. Na Unesp, Araraquara, eu não dei conta. Apesar de ir para a segunda fase, eu não passei na segunda fase. Só passei na USP, no UNICAMP e na UFO. Chegando na UFO, o povo não tem dó, não. O povo não tem dó, não. Vocês acham o Eduardo ruim? Sexta de manhã, professora, dando aula, sete horas da manhã, sete horas da manhã, sete horas da manhã, no meu relógio, então todo mundo acerta o relógio com o meu, não é o seu, não é o do telefone, o da telefônica, o meu relógio. Eu fecho a porta. E ela trancava. E como ela dava aula o dia inteiro, você não assistia aula de manhã e perdia o direito de assistir à tarde. Então, uma falta dessa, você estava no sal. Tá, professor, qual que é o problema? O problema é que a noite que a gente mais saía em Uberlândia, que a noite que a gente mais curte em Uberlândia era a quinta. E não tinha desculpa? Não tinha desculpa? Esse contato que a gente tem com o coordenador de curso, lá não tinha, não. Por quê? Porque o coordenador de curso, quando ele era eleito coordenador, na UFO, não sei se é assim até hoje, mas na época era, ele saía da sala de aula. Ele virava coordenador, ele coordenava o curso. E aí, para falar com ele, você tinha que ir lá, falar com a secretária, marcar um horário, a secretária ver se ele podia te atender, adiantar assunto, para ver. Muitas vezes, se adiantava o assunto, a secretária já vinha, olha, ele te falou isso. Você não encontrava. Imagina para reclamar de professor. Imagina. Então, por que a gente passou por isso e passou bem? Passou tranquilo, passou sem rixa, sem confusão, sem criar atrito, sem nada? Porque, é mais sólido, foi o que eu falei para vocês, a gente tinha mais certezas. Eu sabia que aquilo ali era temporário. Eu sabia que, para a minha formatura, eu precisava daquilo. Eu sabia que aquilo eu tinha que fazer. Entendeu? E que era uma etapa, era uma fase. Isso tudo eu sabia. Então, eu não me deixava engolir por aquilo. Eu não me deixava engolir por aquele sentimento. Hoje, tudo é muito incerto na vida da gente. E a gente traz inseguranças de casa, traz inseguranças da escola, a gente tem uma rede social que é um monstro. que é um dinossauro comendo a gente, é um T-Rex comendo a gente. Nossa, o que eu sei de história de gente que tentou suicídio por causa de uma foto que foi criticada em rede social. Quando aquilo ali, eu não sei se vocês já viram um brinquedo, um joguinho que se chama Banco Imobiliário. ser famoso na rede social é a mesma coisa que ser rico no Banco Imobiliário. Não tem nada. Não tem nada. Nada, nada, nada. Querer se comparar com o famoso igual a galera segue famoso. e assim, gente, aquilo que posta, eu falo o seguinte, a vida que a gente não posta dá muito mais trabalho do que a vida que a gente posta. porque ninguém posta uma foto chorando, ninguém posta uma foto com problema, ninguém posta uma foto com tristeza. Hoje foi um dia triste pra mim. Por quê? Tomei um chifraço. Ninguém vai postar isso. Por quê? Porque lá é o lugar, é a vida perfeita. É o second life. É a realidade paralela. E é isso que vai destruindo a nossa capacidade emocional. Quando você pensa que você tem dois anos de F, depois você tem que encarar um Enem, que todo mundo fala que é o cão, que todo mundo fala que é difícil, e aí você já fica pensando em como vai ser a vida, isso tudo pesa. Então, o que nós vamos começar a trabalhar agora, não tem muito a ver, eu não quero pegar nenhum de vocês e transformar numa fortaleza. Lógico que não, eu nem tenho poder para isso. E nem sou a terapeuta para isso, sendo bem sincero. Isso aí é função de terapeuta e eu não sou terapeuta. Eu sou um profissional que estuda, que estudou bastante, que me dedicou, que dedicou algumas horas no ano passado para cursos de coaching, de inteligência emocional, de treinamento, mas com ideia de ajudar pessoas. Sem intervir em pessoas. então tudo que nós vamos fazer agora é para eu dar condição de vocês para vocês mesmos saírem dessa vibe se estiverem nela, saírem desse mundo se estiverem nele, porque aí não é o lugar de vocês. Por mais que a gente fale, por mais que a gente sofra, por mais que a gente viva na sofrência, esse não é o nosso mundo. Esse não é o nosso mundo. Por quê? Porque às vezes, hoje, eu estou assim. Amanhã eu não estou. Em 2018, em 2018, eu dei uma palestra, depois eu repeti ela mais umas duas vezes, mas a primeira vez que eu dei foi em 2018. O tema era deu tudo errado, graças a Deus. Onde eu demonstrei o tanto de situação que deu errado e que deu certo, por ter dado errado, deu certo, para que todos que estavam me assistindo entendessem que às vezes uma derrota, um erro, um problema, uma trava, muitas vezes, significa algo muito melhor para você que às vezes você nem está vendo. Então, meu papel agora, nessas nossas últimas aulas de CTH, serão, estou vendo o calendário aqui, viu? Serão, hoje é 24? Estou vendo? Isso. Eita, só tem mais duas aulas antes da prova, três aulas. Olha como está passando rápido. Então, nessas três aulas, eu quero que vocês, muito mais do que prestem atenção na aula, eu quero que vocês se libertem. Eu quero que vocês sejam vocês. Nós vamos fazer um exercício hoje, eu espero que todo mundo tenha preparado, que é um exercício muito legal, eu vou deixar para o final da aula para fazer o exercício, aí eu explico ele. Nós vamos fazer outros, esse é o primeiro, nós vamos fazer mais dois, vai ter um que eu não tenho como acompanhar, eu estou acostumado a fazer presencial, porque aí eu vejo as pessoas fazendo exatamente aquilo que eu pedi para elas fazerem, vivenciando aquilo, e eu não vou poder, porque as câmeras estão fechadas, a gente abre, aí se abre e trava, depois abre e trava, meu computador não aguentou, lembra, no começo da aula, não aguentava, travava tudo, então eu peço que vocês se entreguem. Imaginem que eu estou dando ferramentas para vocês que vocês vão levar para o resto da vida, que vocês vão utilizar o resto da vida, e que para aquele que for partir para a área de competências e talentos humanos, for fazer psicologia ou administração e for trabalhar com recursos humanos, com RH, com talentos humanos, que vocês saibam que tem muita coisa que pode ser feita, muita coisa, para melhorar o ambiente de trabalho de uma firma. Cíntia, pode falar. Tinhando o assunto que o senhor está falando, quando vai ser a prova de PET e de CTH? A data? Esse calendário aqui para mim está melhor do que o de lá. 13 e 15. Dezembro, né? Isso. 13 e 15 de dezembro. Aí, para quem ficar de recuperação, as provas de recuperação são 20 e 22. Eu queria dar para o número 4, mas é muita sacanagem. Bom, vamos lá, então. Vamos lá. Eita. Eu não sei o que aconteceu, deu uma desconfigurada aqui no meu negócio, mas vamos embora. Vocês vão ver aí. Aí, olha, não sei o que aconteceu. Configurou aqui, ficou maior. Então, vamos lá, vamos trabalhar com inteligência emocional. Primeiro, primeiro de tudo, saiba que a inteligência emocional, que eu vou falar o conceito já já, já já a gente vai ver o conceito dela, ela veio num momento em que os tipos de testes, os tipos de avaliação, feitos até então, baseados no QI, no quociente intelectual, não exprimiram mais aquilo que o ser humano é. Tenho certeza absoluta, certeza absoluta, que se a gente fizer um teste de QI com qualquer um de vocês aqui, qualquer um, vocês vão arrebentar, vão detonar, fazer numa boa, vão passar. Sabe como que eles descobriram que o QI tinha mais alguma coisa influenciada do que apenas só a sabedoria da pessoa, só o quântum que a pessoa sabe? Em duas situações. Primeiro, não tem aquela história de que o QI é estático. O QI é dinâmico. O QI tanto diminui, a gente emburrece, como ele aumenta. Aumenta, professor, aumenta. Quanto mais você aprende, mais coisa você acumula. Então, aquele exercício de raciocínio lógico que hoje é difícil fazer, às vezes amanhã não vai ser. Por quê? Porque você vai ganhar um instrumento a mais para fazer aquele exercício. Então, começou-se a perceber que o QI não funcionava. E como? Belo dia, fazendo uma prova, o pessoal foi dando um teste e o pessoal não foi muito bem no teste, não. Só que eles estavam fazendo o teste em duas salas distintas. E o pessoal da outra sala foi super bem no teste. Aí veio aquela indagação. Nossa, que legal! Que bacana! nós conseguimos sem querer separar as salas. Uma sala top e a outra sala de mediana para baixo. Nossa, que legal! Vamos ver! Olha o ambiente e tudo. E o que perceberam no ambiente? Os ambientes eram idênticos. Só que em uma das salas era uma sala utilizada para treinamento e tinha uma foto do presidente da empresa. E aquela foto intimidou um pouco as pessoas. Vendo o presidente olhar, intimidou. Começou-se a perceber que nós éramos muito mais responsivos às emoções do que imaginávamos. Começou-se a perceber que se você fizer uma prova X hoje e tiver uma noite de sono maravilhosa, ótima e fiz ela amanhã, às vezes o resultado é melhor que hoje. Você não estudou nada mais. Nada, 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 nada. Às vezes o resultado é melhor. E aí começaram a estudar e começaram a perceber o tanto de pessoas que têm branco na hora de uma prova. O conhecimento está lá. Mas por que ele não sai? De primeiro achavam que a pessoa bloqueia. Mas como que a pessoa bloqueia já pensou? Vamos imaginar seis indo para o Enem. Vamos para o Enem. Vamos para o Enem. Chega lá, senta e pensa hoje eu quero esquecer tudo de matemática. É que me dá um branco na prova de matemática. E vamos começar a fazer a prova? É óbvio que não. Então alguma coisa disparou. E o que que disparou? As emoções. As emoções foi que disparou. Então começou-se a olhar que o QI não respondia mais ao que todos pensavam sobre um quociente de inteligência. O QI não era a única coisa. Foi daí que veio o que é o quociente emocional. E hoje nas teorias mais modernas já tem o QS que é o quociente de espiritualidade. Entendendo que uma certa dose de espiritualidade olha, eu não estou falando de religião, não estou falando de religiosidade, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de espiritualidade. Porque você tem muito ateu muito mais espiritual que muito não ateu. Que pode ser cristão, hinduísta, budista, papapapapapá. Tem ateu que é melhor de coração, tem mais espiritualidade do que gente que vai em igreja, que vai em centro, que vai, que medita, tem muito mais. Então, é um quociente espiritual. É o cara que não pensa só nele. É o cara que pensa na coletividade. É o cara que pensa no tudo. Em tudo. É o cara que se dedica a tudo. Então, hoje, há muito mais que o QI, que o quociente de inteligência, hoje, o quociente de emoção, emocional, e o espiritual, eles ganham muito, muita força. Muitos adeptos. Então, muita gente trabalhando nesse sentido, trabalhando nesse tipo de quociente. Pensa aqui. Dá uma olhada nessa foto. Ela está meio cortada, lógico. pensa aí com vocês. O que vocês estão vendo nessa foto? Pensa aí. Se eu falar que eu tenho duas crianças muito felizes, vocês acreditam? Sim. 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 Se eu falar que a menina está chorando e o menino está tentando como que eu vou dizer? Está tentando acalmar ela. Dá para imaginar isso? Dá. Não. Se eu falar que o menino pode estar enforcando essa menina, dá para imaginar isso? Dá também. parece que ele está com uma cara meio assim de malandro, parece, sei lá, de custoso. Essa foto é uma daquelas fotos que faz aquela brincadeira de o seu espírito agora é o que você vê na foto. Às vezes, a gente não para para pensar que eu estou vendo uma foto. Eu estou vendo uma foto. O que deveria ser ah, eu estou vendo uma foto, então a interpretação é X. Não é. Essa foto ela dá margem um tanto, um tanto enorme de interpretação. Vamos imaginar que eles estão felizes. Eles podem estar felizes porque alguém passou na prova de física no segundo trimestre, por exemplo. Não dá para achar que foi isso? Ou podem estar felizes porque está chegando o Natal? Ou podem estar tristes porque alguém perdeu alguém da família? Então, de eu olhar essa foto, eu consigo tirar N conclusões. Eu consigo tirar um bando de conclusão só olhando para essa foto. Imaginem vocês que a nossa vida é a mesma coisa. muitas vezes, o que a gente olha, o que a gente sente, o sentimento que a gente tem, aquilo que a gente carrega, não é da vida, é de um momento da vida. É de uma foto da nossa vida. E esquece de observar tudo em volta. e a admiração daquela foto, o olhar para aquele momento, o sentir aquele momento, muitas vezes vem carregado do sentimento que você tem. Professor, dá uma dica disso. Dou? Claro que eu dou. Terminou uma relação. Tinha uma relação, uma pessoa, terminou a relação. Qual que é o primeiro sentimento? Você olhar para aquela foto do término e, dependendo como for, vamos imaginar que é uma relação saudável, não era complicada, olhar para aquela foto e pensar, nossa, perdi, ai, que sofrimento, ai, coisa horrorosa. E amanhã, você acordar e falar, nossa, que alívio. Tem uma menina ali que eu estava de olho nela, agora eu posso, eu estou sem ninguém. Você viu o mesmo, o mesmo, a mesma coisa, a mesma foto. E olha o sentimento que te deu. Porque você está preocupado só com a foto, você não viu o filme. É por causa dessa foto, é por causa desse momento, que um cara sai da casa dele com um revólver e mete seis balas na ex-namorada com aquela história de não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Mas não vê toda a história, não vê que, talvez, que durante essa, esse não vai ser minha, ela não vai ser porque tu era violento, cidadão. Ela não vai ser porque tu era desrespeituoso. Então, é ter, estar bem emocionalmente, é entender que tudo o que acontece comigo, tudo o que eu estou passando, tudo o que está no filme da minha vida, é para ser aproveitado. E é a vida que eu escolhi. É a vida que eu escolhi. Por quê? Porque vocês estão aqui tendo minha aula hoje, não é porque eu estou obrigando vocês, não. Vocês estão assistindo essa aula hoje, não é porque eu obriguei vocês. E olha, eu tenho certeza, muito menos os pais de vocês. Tenho certeza que vocês começaram, começaram, nossa, eu não gostaria da escola, eu não gostaria da professora, nossa, o professor de direito é uma desgraça, eu quero me ligar lá dele, me tira dessa escola, me tira dessa escola, tira. Saíram quatro, quatro colegas de vocês, transferiram. O último agora, o Clodester, no final do ano, transferiu. Se vocês estão aqui, é porque vocês decidiram estar aqui. Então, não olhe a foto, olhe o filme. um dos exercícios que nós vamos fazer, eu vou ajudar vocês a não ficar só no presente. Porque quando a gente fica muito presente, ou muito no passado, quando a gente tem esse excesso, é complicado. Eu vou ensinar vocês a brincar lá no futuro, a dar um passinho lá no futuro, a dar uma caminhada lá no futuro. E essa caminhada lá no futuro que vocês vão dar, é para vocês entenderem que o filme não acaba hoje. que o filme não termina hoje. Que o filme continua. Que o filme segue. A história segue. E é muito pouco, é muito pouco a gente parar para sofrer num momento pequeno. É muito pouco. Por que se discute tanto? Nossa, que saco isso aqui, viu? Não ter ficado legal. Deixa eu... Eu vou descompartilhar. Eu não sei o que aconteceu. Sinceramente. É em slide, professor? Em slide. Às vezes o senhor não foi em modo de apresentação. Não, eu pus. Você sabe o que aconteceu? Eu acho que alguma coisa que eu fiz na hora da configuração, que eu ao invés de configurar, eu desconfigurei tudo. Aí, ó. Ele está maior que o tamanho do slide normal. Ah, sim. Às vezes o senhor deve ter mudado o tamanho da folha. É, eu fiz alguma coisa. Algum... Como eu costumo dizer, se é problema de enter. Enter, o monitor e a cadeira tem uma peça que adora dar pau. Então, com certeza, foi um problema de enter. Como se diz que hoje, é problema de Bios, professor. Uhum. Pior. Por que a gente tem tanto discutido esse tema? Porque hoje, muito mais que antigamente, a gente entende que as emoções afetam o comportamento. Eu começo a olhar e começo a sentir isso. Vou dar um exemplo para vocês real, verdadeiro. quando eu cheguei no IFTM, aqui em Uberaba, e eu posso criticar porque eu estou lá, eu critico mesmo, e eu sou professor de recursos humanos, de talentos humanos, então eu tenho todo o direito de criticar. O IFTM, e até um pouco hoje é assim ainda, é da seguinte maneira. Quem assistiu aqui Crônicas de Nárnia vai saber do que eu estou falando. o IFTM acha que você passou do portão do IFTM e é como se você tivesse entrado no guarda-roupa de Nárnia. Você vai para um mundo paralelo. E aquele mundo não comunica com o mundo de fora. Tudo que acontece lá não comunica com o mundo de fora. Eu vim de uma escola totalmente diferente, de uma escola onde a gente conversava, onde a gente brigava, onde a gente se engalfinhava, mas tudo se resolvia e era tudo uma boa e todo mundo se entendia porque todo mundo trabalhava pelo bem comum. Isso me fez mal. Isso me fez mal. Por quê? Porque eu vim de um lugar onde eu podia expressar emoções para um lugar onde ninguém quer saber, só quer saber da razão. Não, mas isso aqui não está certo. Aqui é assim, ponto final. Cara, mas eu tenho que mudar. Não vou mudar. Ponto final. Acabou, já era. Então, isso me afetou de um tanto que eu fiquei assim, enrolado, quatro anos, dois anos afastado da sala de aula por depressão. Por quê? Porque o ambiente não entendia que as emoções faziam parte. eu precisei mudar conceitos, eu precisei solidificar conceitos, me solidificar para poder voltar a trabalhar. Quem já foi na escola sabe a distância que é, tudo. Eu parei de ir de carro porque eu não conseguia. Eu tinha calafris, eu tinha tremores para chegar lá. Eu comecei de ônibus e aí eu comecei a descer no último ponto. Eu não conseguia. Minha mão suava, eu tremia, eu suava, eu ficava em pânico, me faltava ar. Eu descia no último ponto. Antes de chegar na escola, eu não conseguia chegar. Não conseguia chegar. de tanto pânico que eu estava. Mas por quê? Porque eu vim para um lugar onde a minha emoção ficou represada. A mesma coisa acontece com vocês. Quando você represa a sua emoção, quando você trancafia a sua emoção e você não abre essa emoção, sem querer, você começa a afetar o seu comportamento. Sem querer, o seu comportamento começa a ter variações. Você começa a ter variação do humor. Você começa a ter variação de relacionamento. Você começa a se estressar por qualquer bobeira. Você começa a desanimar por qualquer coisa. Você começa a achar que a vida é uma porcaria. E muitas vezes, nada disso é real. Qual que é a lição que eu trago para mim e por que eu trago a minha história pessoal? É uma técnica que eu uso de palestra que eu acho que é legal. Você falar da sua vida para que os outros entendam que se eu sair, todo mundo sai. Eu não sou especial, eu não sou Superman, eu não sou o grande, não sou Beto o grande, tento ser, batalho para ser, nunca quis ser Beto o médio, e sempre ser Beto o grande. Então, eu estou em uma luta para ser, mas não sou. Não todo mundo pode. mas o que eu pus na minha cabeça? Que eu estava criando um monstro e que eu alimentava esse monstro e que esse monstro estava só na minha cabeça, que esse monstro era meu. Por quê? Porque na cabeça do outro, está para ele o que está acontecendo comigo e que não está tanto faz como tanto fez. Esse monstro habitava só a mim. E esse monstro, eu alimentava ele com os meus sentimentos. Eu alimentava ele com as minhas coisas. E eu fui alimentando ele com tanta coisa negativa, tanta coisa negativa, que ele me impediu de ir para a escola. Ele me impediu de trabalhar. Por quatro anos, altos e baixos, enormes, 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 enormes. Foi 2011 a 2015. Em julho de 2015, que eu consegui voltar e de lá para cá, não aconteceu mais nada, foi tudo numa boa, está tudo muito bem. Mas até de 2011 a 2015 foi um período muito complexo para mim. E por quê? Por causa de um monstro que eu estava alimentando. Por causa de um monstro que eu estava dando comida. Por quê? Porque o comportamento nosso, ele é impactado tanto pelas emoções positivas como pelas negativas. Às vezes, muito mais pela negativa. E aí entra o que eu abri, o porquê de eu abrir a aula comentando das músicas que cantam a sofrência. Aquela coisa faz com que você, muitas vezes, acredite que aquilo é o mundo real. Que aquilo é só uma música. Ah, mas ela, ela canta a vida dela. Gente, a vida dela não era só aquilo. tanto que ela tinha um filho com um rapaz que parece que tinha uma relação até saudável. Apesar de eles estarem brigados, parece que ela tinha uma relação até saudável. Ah, mas ela teve um namorado que fez. A Nayara Azevedo teve um namorado que pegou e ela casou com o cara e o cara fez aqui dos 50 reais. Ótimo! Ótimo! Teve um! Um! Em 2003, 2003, 2003, em 2004 eu fui para Palmas, é 2003. Eu era coordenador do curso de turismo na Faculdade Objetiva em Rio Verde e nós fizemos um... Rio Verde faz um evento chamado AExpo, da Exposição da Cidade, do Comércio, e nós fomos fazer esse evento, nós fomos trabalhar nesse evento via curso de turismo. E montamos o instante e trabalhamos. E nesse trabalho Vem Pra Lá, Vem Pra Cá, Vem Pra Lá, Vem Pra Cá, nós abriram pra gente um dos shows assistir lá do palco. Nós fomos lá pro palco assistir. Amado Batista. E nós fomos pro show do Amado Batista e assistimos ao palco. Aí já viram a festa, claro, eu tenho até minha fotinha com o Amado Batista. Deve estar em algum lugar aqui se eu não estiver na casa da minha mãe? Não, mas deve estar em algum lugar aqui porque eu já era casado. E eu tenho um fotinho com o Amado Batista. A festa, a gente lá, tudo é festa. No mesmo ano teve Charlie Brown Jr. e o Amado Batista. Charlie Brown Jr. não deixaram eu ir pro palco. Sacanagem. Mas deixaram eu ir pro Amado Batista. Então, vamos embora. Vamos embora. E aí, eu lembro dele na entrevista dele falando o seguinte, alguém, Amado Batista, mas você só faz música cantando seu sofrimento, né? Vamos traduzindo, você só faz música de cor. Ele é, porque muitas das músicas foram histórias que eu vivi. Não, mas tu é cor, nem ele é, mas sou rico. Eu conto minha história, sou rico. Hoje eu não sou mais, sou bem de vida, tenho família, tudo, mas o que eu passei na vida me trouxe o dinheiro. Então, às vezes, isso é uma coisa que passa, é só um momento que passa. Por quê? Porque até essas pessoas, elas olham pra frente. Até essas pessoas, elas enxergam pra frente. Elas enxergam aquilo que dá na frente. É um momento. Às vezes é uma hora ali, um momento ruim, mas é um momento, não na vida. Por quê? Porque isso é um ciclo. A emoção afeta o comportamento. O comportamento tem um impacto, que gera uma consequência, que gera uma emoção, que afeta o comportamento. Sabe depressão? Sabe mutilação? É isso. Eu acho que minha vida tá ruim, eu demonstro comportamentos de que minha vida tá ruim. Por exemplo, me isolar. Por exemplo, maltratar as pessoas, me estressar fácil. Esse tipo de comportamento gera uma consequência, as pessoas se afastam de mim. Essa consequência gera uma emoção em mim, de falar, tá vendo? Ninguém gosta de mim. O que eu tô fazendo nesse mundo? Por que que eu tô aqui? Ou então, você se afasta, porque ninguém quer olhar pra mim, ninguém quer me enxergar, ninguém liga pra mim, eu tô sofrendo e ninguém liga. Quando a pessoa pergunta, o que que você tem? Não tem nada! A pessoa não pergunta mais. Isso gera uma emoção em você, tá vendo? Ninguém preocupa comigo. Eu vou me cortar? Porque se eu me cortar, aí as pessoas vão ver. Vão ver que eu tô sofrendo. É isso que tá acontecendo. A emoção afeta o comportamento, que de acordo com o que eu te dou, gera uma consequência, que afeta a emoção, que afeta o comportamento. Eu tô feliz. Tem uma novidade ótima pra contar? Vem aqui dar aula pra você. Ah, galera, hoje eu tô feliz pra caramba! Tudo que eu planejei pro ano que vem vai dar tudo certo. Tá tudo pronto. Ah, bom demais! Vão pra aula, vão! E aí vocês, é, professor, vambora, vão! Isso traz uma consequência positiva e vocês podem ter certeza que na próxima aula eu vou estar super feliz. Eu vou estar super contente. Por quê? Porque o positivo também acontece. Então, onde que a gente tem que romper? A gente tem que romper algum passo desse caminho aqui, algum passo disso aqui, pra que a gente quebre o ciclo. E aí você comece a ter uma vida diferente. Pra encerrar a aula de hoje, porque eu falei muito pra vocês, e o que eu vou passar pra vocês demora um tempinho, põe uma coisa na cabeça de vocês. A vida é feita por vocês, de momento. O que vocês estão vivendo são vocês quem botam no leme. Se vocês odeiam o professor Beto, se vocês odeiam a aula do professor Beto, vem por obrigação. mas não vem assim, nossa. Ai, que desgraça ter que assistir aqui. Não. Vem. Uma hora e meia de aula, uma hora e meia de aula. Daqui uma hora e meia eu estou livre. Ah, mas semana que vem tem uma hora e meia. Se eu contar quantas horas... No dia eu tenho 24 horas. Se eu tirar uma hora e meia dele, eu fico com 22 horas e meia sem ele. Olha que beleza. O seu cérebro começa a pensar diferente. O seu cérebro começa a mandar estímulos, pulsos diferenciados. Você só mudou um comportamento. Você continua não gostando da minha cara, continua não gostando da minha aula, continua não gostando da minha matéria, mas o seu cérebro agora não interpreta mais como eu odeio, eu quero ficar longe disso. O seu cérebro interpreta agora como só uma fase, rapidinho você está livre. Vamos embora, rapidinho você está livre. Fechar aqui. Vocês estão vivos ainda? Está tudo vivo? Estamos. Nossa, estava precisando de uma chamada. Oi, professor. Oi. E a chamada? Ah, só. Começou. Gente, segunda-feira à noite, eu estou dando aula para o superior. Estou aqui na empolgação, estou aqui na festa e assina a chamada, assina a chamada, no final da aula, eu percebo que eu não liberei a lista. Eu tenho que liberar aqui, clicar aqui para liberar. Eu mandei todo mundo botar presente, eu não tinha liberado a lista. Oi, que lindo. Que lindo. Nossa. Ai, ai, ai. Bom, agora é o seguinte. eu quero que vocês agora peguem as rodas que eu mandei para vocês, estejam com elas em mãos, porque nós vamos começar a atividade. A atividade agora chama-se roda da vida. E o que é a roda da vida? A roda da vida é uma forma de vocês olharem para a vida de vocês e terem a dimensão da vida de vocês. Terem a dimensão de quantas andam a vida de vocês e do que vocês precisam para equilibrar a vida. Eu vou passar uns slides e vocês vão ter dois minutos em cada quadrante dessa roda. Vocês vão ver que é uma roda. Ela vem toda dividida, dividida em doze partes. Então, em cada quadrante desses, vocês vão ter dois minutos e vocês vão ler e vão ser o mais sincero possível comigo. O mais sincero possível mesmo. E marcar, ler a pergunta, ler o que eu estou te falando e imagina minha vida está como nisso aí? Como que eu estou? E é assim que vocês vão responder a roda. Alguma dúvida? Professor, é só perguntar porque eu... se eu não me engano, o senhor tinha falado que essa roda aí era para a semana que vem, não é não? Não. Eu falei na segunda-feira que era para a aula de hoje. E falou que se não conseguisse imprimir era para desenhar. Isso. E eu acho que quando eu postei, eu coloquei, não coloquei? Que era para hoje também? Para a aula de hoje? Colocou a data, eu acho. Beto, o nosso espaço que tem branco vai escrever ou pintar? você vai pintar. A roda da vida, deixa eu... Eu esqueci de abrir uma. Deixa eu abrir uma aqui. Legal. Eu tenho tantas dos N cursos que eu fiz, cada um tem uma diferente. Deixa eu achar uma aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Acho que aqui vai ter. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É para mandar para você, professor? Não, não precisa. Só para entre nós. Eu entre eu. Isso. Quem quiser me ajudar para analisar, para conversar, pode mandar. Eu ajudo, tá? Ajudo sim. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês. vocês estão vendo aí uma roda da vida, né? Eu dei uma diminuída pela cabenteira. São 12 etapas, são 12 espaços. Cada espaço tem de 1 a 10. Cada espaço tem de 1 a 10. O que vocês vão entender? em algum, em alguns cursos, alguns... Onde que você mandou essa roda, professor? No Classroom. No negócio de CTH ou de PET? Não, CTH. É, vai CTH. Aí, em alguns lugares que você vai fazer, quem aqui os pais fizeram o curso de de inteligência emocional, o curso de inteligência pessoal, aquelas formações de inteligência, geralmente, a pessoa fala, ah, pensa no seu nível de tal. Eu, quando eu fiz a primeira vez, eu fiquei meio perdidinho. Então, eu resolvi fazer a minha tática. Eu trago perguntas para vocês. Eu quero que vocês leiam a pergunta, fechem o olho e imaginem. Tá? Lia a pergunta, por exemplo, saúde e disposição. li as perguntas que está escrito lá. Um, analisando, olhando as perguntas, minha saúde, nesse sentido que estão as perguntas, está cinco. Eu venho aqui e pinto até o cinco. Desenvolvimento intelectual, vi as perguntas. Sete. Eu venho aqui e pinto até o sete. Beleza? Beleza. Professor, a Lorena levantou a mão. A Lorena levantou a mão. Fala, Lorena. Professor, vai ter que pintar todos os quadradinhos até cinco, por exemplo? Isso, até cinco, até seis, dois, aí, dentro de cada quadrante é você quem vai marcar. e aí pode ser até dez. Você achar que você está ao máximo é dez. E se for zero, aí você não pinta. Isso. Lembrando de um, é zero, é ruim pra caramba. E dez, tô top. Nisso eu sou top. Professor, não, eu estou falando, tem que pintar só o quadradinho onde está escrito oito ou todos abaixo dele? Não, todos, todos. Ah, tá, ok. Pra visualizar, tá? Na parte, idealização, realização e propósito, recursos financeiros e contribuição social, que são as partes mais profissionais, vocês pensam a vida de vocês hoje e pensam a vida que vocês querem. O que que falta? Falta muito pra chegar lá? O que que falta pra mim chegar lá? Nesse quesito, tá? Pensam em vocês. Podemos começar? Sim. Então, tá bom. Eu vou, todo mundo assinou a lista, eu vou fechar a lista, eu preciso fechar a lista. Pronto, vou fechar a lista, que se eu não fechar a lista aqui fica complicado de mandar o negócio. Ah, saco. pegar isso, pronto. Vou fechar e vou, fechei. Agora eu vou começar. Lembra que eu falei pra vocês, ele passa a cada dois minutos. Dois minutos é o tempo que vocês têm para fazer as questões. Um minuto, professor. Oi? Ela falou pra esperar um pouquinho. Ah, tô esperando. Pronto, pode ir. Obrigada. Não. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Todo mundo tá vendo aí? Sim, tá aparecendo Roda da Vida. Sim, sim. Então, tá ótimo. Vamos começar, então. Lembrem-se, concentrem-se, sejam verdadeiros, coloquem vocês aí. No final, eu explico o que a roda quer e depois, quem quiser, pode me mandar a foto, a gente pode bater um papo sobre ela, tá bom? Começamos. Vamos lá. E aí 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 Professor E aí 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 Eu falei E aí E aí E aí E aí E aí A Roda da Vida, ela serve para eu fazer, não só hoje, eu fazer isso com uma certa constância e ver se eu estou evoluindo. Serve para eu analisar minha vida e falar, cara, o que eu preciso fazer para ser 10 em tudo? Para melhorar? Para crescer? Por quê? Porque quando a gente está desequilibrado, nada funciona. Ana, volto a falar do problema que eu tive, volto a falar do meu afastamento e de toda a situação que cercou os quatro anos que eu passei a ir mais, para lá do que para cá. Eu estava desequilibrado, totalmente. Tanto é, qual é o termo que a gente usa? Nossa, eu estou desequilibrado. Pois é. A Roda, ela mostra para a gente o quanto a gente está desequilibrado e me dá uma perspectiva de futuro para o que eu preciso fazer para me equilibrar. Para estar equilibrado. Se vocês reparassem bem, vamos supor, não precisa ter tudo 10, mas se eu tivesse todas 7, eu estava equilibrado. Eu poderia crescer em todas as áreas, mas eu estaria equilibrado. O problema é que a gente não é equilibrado. O problema é que a gente faz uma coisa esquecendo outra. Gente, e acontece. Acontece. Demais, 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 demais. Você acaba infurnando numa coisa e esquecendo outra. Você acaba entrando numa coisa e esquecendo outra. Vou dar uma coisa que a gente vê demais. Mas, casal, vive numa boa, vive feliz, vive contente, está super bem, aí aparece o primeiro filho. Ou o filho, que hoje é normal, a geração dos filhos únicos, apareceu o filho. Tem casal que ou o marido ou a esposa abandona o companheiro e vive em função do filho. E isso vai levar a um desgaste na relação que leva a uma separação. Aí, qual que vem? Ah, separou por causa do filho. Não foi o filho. Não foi o filho. Foi o desequilíbrio de uma das pessoas que não entendeu que a vida tem que ser equilibrada. Que a vida tem que ter equilíbrio. Nós vamos ver na aula que vem, quando eu falar especificamente de o que é inteligência emocional e o que são as emoções, vocês vão ver que esse equilíbrio nos leva a ter inteligência emocional. Nos leva a ter inteligência espiritual. Nos leva a ter uma paz, uma tranquilidade de falar, ó, hoje eu vivo em equilíbrio. Ó, hoje eu tenho toda a calma, toda a paciência, eu estou super bem. A roda da vida, ela nos traz isso. Por isso que você faz constantemente. Por isso que direto você faz a roda e se analisa e fala, pô, mas eu podia melhorar aqui, né? Não, ó, aqui está ruim. Nossa, aqui eu podia melhorar, né? Ó, aqui eu podia fazer diferente. Tá? É essa que é a ideia da roda da vida, essa que é a ideia da primeira ferramenta que eu trouxe para vocês. Nós passamos um pouquinho do horário, essas aulas agora vão ser normal a gente ultrapassar um pouquinho do horário, mas eu queria trazer isso para vocês. Agora, vocês vão ter o final desse ano, janeirão, para olhar essa roda novamente e refletir. Ano que vem, o carnaval parece que muito lugar vai dar uma cancelada, já ajuda, apesar de que gringos só vêm para Rio, Salvador e São Paulo, e lá vai ter. Então vão trazer os Covid da Europa para nós. Mas acho que vai ser mais controlado. Ano que vem, a vida volta ao seu normal, um normal diferente, um novo normal, não sei, mas volta a uma situação de normalidade. Eu estou pronto para encarar essa situação de normalidade? O que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso? Onde eu preciso avançar para ser melhor? Onde eu preciso me moldar um pouco mais para entender que o ano que vem as coisas voltam e tudo vai ser como era antes? Está na mão de vocês. A ideia foi essa. Está jóia? Então, brigadão por todos estarem aqui. Valeu demais. Quarta que vem nós temos aula. Eu vou ver se a da quarta usa ferramenta. Se usar ferramenta, eu mando para vocês. Porque uma usa ferramenta, uma quarta vai usar e uma quarta não. Então, eu vou ver se eu faço nessa quarta, eu faço na quarta que vem. Então, eu vou analisar. Se tiver ferramenta, eu mando a ferramenta. Se não tiver, fica para a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado por estar aqui. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, professor. Muito obrigada pela aula. Foi muito bom. Tchau, professor. Tchau, professor. Muito obrigada. Tchau, professor. Professor, essa aula tem que te enviar para algum lugar?